Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém quer duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Eu, tão pequeno e frágil 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 Onde eu, tão pequeno e frágil Onde eu, tão pequeno e frágil Ninguém explica a Deus 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 Ninguém explica Ninguém explica a Deus Eu só acredito em que ninguém explica Eu só acredito em que ninguém explica Como de tanta silêncio Sabedoria é poder A água e de beber Da água da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelar os céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Oh Deus, Tu és a minha rocha Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Se revelar os céus